Um boiadeiro de porte franzino num hotel granfino sozinho entrou Batendo a poeira do chapéu surrado com o óbvio educado ao gerente falou Por favor eu quero um quarto ajeitado e bem sossegado com muito espaço Amanhã bem cedo a gente proseia, a viagem foi feia e estou um bagaço O gerente disse com jeito selvagem só dou hospedagem pra gente decente Saia vazado e pegue seu trilho e jamais andarilho será meu cliente Talvez o albergue noturno aceite ou então se ajeite em alguma cocheira Porque meu hotel não aceita bagulho por ser o orgulho da classe hoteleira Para o boiadeiro isso não foi derrota do cano da bota tirou um papel Dizendo ao gerente é meu comprovante que não sou andante, sou dono do hotel Comprei com o prédio do seu ex-patrão, mas minha paixão é lidar na invernada E todo o dinheiro desse investimento é só o pagamento de uma boiada Na hora o gerente assumiu sua culpa eu peço desculpa por tudo que fiz E se o boiadeiro está dispensado é mal educado e não sabe o que diz Se quiser emprego e aguentar o malho eu tenho trabalho fora desta área No lugar do burro que puxa a moenda na grande fazenda O rei da pecuária